Jesus Cristo mudou de meu viver Jesus Cristo mudou de meu viver Ela é uma voz que eu não merecei Jesus Cristo mudou de meu viver Diferente em meu coração Diferente em meu coração E soltei-me paz e perdão Diferente em seu tempo Coral Salão O amor só Só conheci o sol Que falava Tudo agora é diferente Que sopa Eu nunca senti Deus Cristo deu-me seu Eu nunca senti O amor sempre Revene o amor Eu nunca senti